Agora eu vou te ensinar a enrolar o rondelli. Hoje a gente vai fazer de queijo e presunto. Aqui está o queijo, aqui está o presunto e aqui está a nossa massa. Aquela massa que a gente aprendeu, que a gente aprendeu é ótimo, que eu te ensinei naquele vídeo. Quem não viu o vídeo, só ir lá e assistir como fazer massa de lasanha, que é a massa de lasanha mesma do rondelli. E para a massa de lasanha que a gente fez, que é essa daqui, a gente vai fazer rondelli de queijo e presunto. Olha, está a nossa massa. A gente vai acertar aqui as bordas, com a faquinha, o lado ao contrário da faca. A gente vai aqui, vai acertar. Primeiro queijo. O queijo, eu sempre coloco duas camadas de queijo. O queijo mussarela. Você pode fazer o queijo prato também. Se você observar, ficam essas brechinhas faltando queijo. Não é legal deixar. Porque na hora do corte, para cortar certinho, ela atrapalha e pode estragar o rondelli. A gente vai preencher aqui, em pedacinhos de mussarela. Vai preenchendo essas lacunas, aonde o queijo não chegou. A gente vem com o presunto. Eu costumo, como eu já disse, colocar só uma fatia de presunto. Quem quiser mais recheado, pode colocar duas, três. Fica a seu gosto. Com cuidado. A gente pega aqui e dobra aqui assim. Aí segura com a ponta do dedo e dobra e vai segurando. Aí dobra e vai segurando. Vai chegar uma hora que não vai precisar mais. Vai chegar uma hora que ela vai sozinha. Vai ficar bem apertado, para não ficar com ar. Puxa para frente. Está vendo? Dá uma batidinha aqui. Agora a gente passa o papel filme. Porque ela vai para a geladeira. Ficar no mínimo duas horas na geladeira. Só para ela endurecer. Então galera, depois de duas horas na geladeira, a gente vai cortar. Vamos tirar aqui o filme PVC. Oito, nove, dez, onze, doze. Doze e meio. Aí está o nosso rondelli. Agora a gente vai levar para a mesa. Vamos botar o molho e vamos levar para a sá. Vamos embora. Aqui está o rondelli, que a gente acabou de cortar. E para o nosso rondelli de micro-ondas, a gente vai usar molho de tomate. Esse que a gente compra pronto. Esse que a gente compra pronto. Ervas finas, para matizar nosso molho. Você pode usar também manjericão picadinho. Também fica muito bom. É, parmesão e rúcula para enfeitar nosso prato. Vai ser o nosso verdinho. Então vamos montar. Primeiro, a gente forra a travessa com um pouco de molho. Vai dar uma espalhada. E vamos arrumar o rondelli. Ervas finas. Como eu disse, você pode usar o manjericão também. O manjericão. O aroma do manjericão é delicioso. Parmesão ralado. Coloca bastante parmesão. E agora para gratinar, você tem duas opções. Você pode gratinar no forno. Ou levar ao micro-ondas do jeito que eu vou fazer agora. Por dois minutos. Então vamos lá. Olha, é só levar ao micro-ondas por dois minutos. Vamos lá, dois minutos. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto a gente espera, é bom lembrar que a receita do rondelli está na descrição do vídeo. E se você gostar, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo. E se não é inscrito, inscreva-se no canal, que toda semana tem receita nova aqui no canal Receita do Leitão. E para finalizar, eu vou colocar a rúcula picadinha. A rúcula é opcional, é só para dar um colorido no prato. Então galera, esse foi mais um vídeo do canal Receita do Leitão. Espero que vocês tenham gostado. E faça em casa. Se você fizer, tira uma foto e me marca no Instagram. Hashtag Receita do Leitão. Valeu? Fui.